Olá, eu sou Igor Duarte, proprietário da Feste Assessoria Financeira e também diretor dessa entidade maravilhosa que é a nossa Associação Comercial de Sorocaba. Aqui, mais de 2 mil empresários associados se reúnem com frequência e compartilham todos os benefícios que essa associação traz para a nossa cidade, traz para o nosso município e traz para nossas vidas. A associação teve um impacto muito forte na minha vida, na vida da minha empresa e hoje só o fato de ter e estar conectado com empresários a todo momento, pessoas que querem fazer a diferença na cidade, já faz com que o meu negócio fique sempre em evidência e faz com que os meus resultados, eles sejam favorecidos por conta desse networking constante que a Associação Comercial promove. Então convido você, meu amigo empresário, que ainda não faz parte desse maravilhoso projeto, para que venha conhecer um pouquinho mais, descubra o que existe por trás de uma gestão comprometida e focada no resultado do pequeno e do médio empresário aqui na cidade de Sorocaba. Grande abraço, fiquem com Deus! Música 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 Música